Tô bem, só um pouco triste Mas quem nunca se sentiu assim Evitei falar Inventei sorrisos pra não chorar No meio do caminho encontrei alguns problemas E é mais fácil fingir Está tudo bem quando nada Quando nada dá certo Mas deixa eu contar o segredo da vida Quando nada dá certo Lembre que um dia já deu É tão bom sentir gratidão É tão bom saber que nada é pra sempre Lembre que a vida A vida é feita de fase Deixa eu sonhar Deixa eu pensar Que é só uma fase Que é temporário Isso vai terminar Deixa eu sonhar Deixa eu lembrar Da minha essência Das minhas conquistas O que eu quero alcançar Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar É tão bom sentir gratidão, é tão bom saber que nada é pra sempre, que a vida, a vida é feita de fases. Deixa eu sonhar, deixa eu pensar, que é só uma fase, que é temporário, isso vai terminar. Deixa eu sonhar, deixa eu lembrar, da minha essência, das minhas conquistas, o que eu quero alcançar, deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar.